e salve salve rapaziada beleza rapaziada olha quem tá pedindo gala aqui dentro do viveiro tenta focar aqui e a fêmea ele é azulão porque não tá focando a fêmea tá pronta daqui uns dias para ligar a verdadeira como ela tá ali ó ali em cima vocês podem ver tem um tetezinho da gaiola coloquei o macho e olha para onde ela tá indo ó olha para o cara aí rapaziada tá indo ver o macho ali ó e pedindo gala eu coloquei ali para ele cantar para ela mas nem adiantou que ela tá indo para lá essa azulou aqui é top você vê acabou de fazer a portilha de três ovinhos e já tá começando a ficar pronto ó não para que é a outra ali do criatório já tá começando a chamar também tá começando a querer foguear aqui tem um coxinha que eu boto para os passarinhos boto que era de milho vestido de semente ó e a outra tá ali dentro e já tá começando a querer foguear também já tá chamando bastante o detalhe E aí e aqui é a galera do macho Oi e vocês viram aí ó a fêmea já tá começando a baixar a voltar no viveiro e mostrar para vocês onde eu coloquei o ninho e coloquei o ninho o ninhozinho dela e onde ela tá ali já de novo olhando para o azulão e olha ele botou a cabecinha ali ó e pense numa fêmea top ó ó pedindo gala de novo e aí 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 oahahaha é e aí e aqui ele fica doidinho e aí e aí e aí e eu ver aqui a fêmea e aí e aí Daqui a dois dias por aí Já começa a dar a gala verdadeira Só quer dar com o bico aberto ali Aí você é a gala falsa Como ele fica Eu vou entrar aqui e mostrar para vocês Mas não para não, por aí Aí quem não conhece, parece que ela está pronta Mas isso aqui não está Isso aqui é gala falsa A fêmea pediu gala verdadeira Ela não faz barulho E nem abre o bico Aqui rapaziada, entrei em um viveiro E olha como está a fêmea ali Doidinha Para o azulão E ele aqui Está bastante ativo Aqui está o ninho dela No mesmo local Que ela chocou da outra vez Que nasceu o filhotinho Eu coloquei esse ninho aqui Eu vou esperar ela começar a rodar ninho Puxar Para poder soltar o azulão Aí está aqui Ando disso a vocês em um outro vídeo Que tem esse pauzinho aqui E eu coloquei o ninho nele Bora ver né família Se ela agora choca certinho Aqui ela fez três choca E chocou as três Três posturas E chocou as três Então provavelmente Se ela botar a quarta vez Vai chocar Mas vou esperar para ver né Está aqui a fêmea Aí aqui Estruzado 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 Tem semente Tem água Coloquei onde farinhada Vou trocar Vou colocar água limpa também Aqui embaixo Tem água para banho Vou esperar né Pode só colocar aqui agora O pó de iostra Porque não deu aqui Aí eu vou ver Onde é que eu vou colocar E a fêmea está assim Bastante ativa Bastante fogosa E bora ver né O que vai dar Ó Querendo pedir gala E ela é bem mansinha Então é isso aí rapaziada É um vídeo curto Só para mostrar a vocês A fêmea pedindo gala no viveiro E eu ainda coloquei o linha ali Aqui em gostei Deixa que like Comenta Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Valeu E aí E aí E aí